Música Penitele prende cigarro zócar ilegal Caronçal Resinhat e a área ativa Polícia Nacional Timor-Leste, leu-se Polícia Esquadra Don Aleixo, sábado-semananem identifica retambiz Maliana Ida nebetula cigarro zócar Caronçal Resinhat e a área ativa município de Lixão Polícia Esquadra Don Aleixo detém queda cidadão feto na Intolo, o inicial MSM, NDC, MI no motorista entrega a Polícia Departamento de Investigação Criminal o dialo-identificação Polícia Departamento de Investigação Criminal processa caso ne o número único criminal 0IDA-LIMAIDA, barra rua nulorescentolo.pensic, o crime descaminho artigo atostolo sanulorescento, código penal Polícia Departamento de Investigação Criminal se entrega caso ne o número de município bobonado o de incaminho a processo para o Ministério Público João Carlos Maritura Costa, Xemén antonio